Salve, salve família, firmeza total, como é que vocês estão? O bagulho é o seguinte, mano, vamos aí pra mais um Hack Session, tá ligado? Mais um vídeo aí, a rapaziada tá gostando aí pra caramba desse tipo de vídeo aqui, mano Que vocês acompanham aí meu dia a dia dentro do estúdio E hoje eu tô aqui com o Monstro AL Salve família, tudo certo? Brabo, brabo, o moleque é brabo nas vozes aí Vem aí pra gente pegar umas vozes aí, captar umas vozes de uma música do meu selo lá, do nosso selo aí Que a gente tá voltando, né mano? O bagulho tá voltando aí a atividade E aí tamo fazendo vários sons aí, em breve vocês vão poder acompanhar Demorou? Vamos que vamos Eu vou lançar do pergolado, casa com piscina pra nadar no fim de tarde Eu vou lançar do pergolado, casa com piscina pra nadar no fim de tarde Esse tarde que vai ser Casa com piscina pra nadar no fim de tarde Essa é a primeira aí, você acha? A primeira? É a última parte Essa é a última? É, eu vou deixar, aqui tá altão só pra não isolir, agora eu vou colocar os efeitos e deixar mais baixo também, né? Eu vou deixar, aqui tá altamente mais não perca a paz, sigo meu princípio verdadeiro Ou senão ele ia até tirar essa aqui, mano Deixa só esse não, 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 não É Deixar bem simples, não, tá ligado? É Acho que vira demais Não tenta se abdicar do que é nosso Já me imaginei aqui na xeroki, se a chifre faz fumaça com chuflé Eu tô cajinaí, sem prejudicar ninguém Calma aí, tem uma coisa errada aqui, hein? Eu vou lançado, pergolado Casa com piscina pra nadar no fim de tarde Lançado, pergolado Casa com piscina pra nadar Essa parte, tá ligado? Acho que o hectare tinha muito dinheiro, não preciso falar nada, eu acho O foda é não ficar igual, mano, peraí É, mas daí tipo, né, pode copiar, tá ligado? Aham É porque a primeira voz eu tô variando muito de tom, tá ligado? E a segunda, as restas ficam iguais É, entendi Vamos lá Vamos fazendo por parte, então Eu vou lançar, pergolado Casa com piscina pra nadar no fim de tarde Hectares de muito dinheiro Siga o meu princípio verdadeiro Você ficou bravo Tchau